A justiça do Pará voltou atrás na decisão que permitia a filha da ex-vice-governadora do Estado, Valéria Pires Franco, com o ex-deputado federal Vic Pires Franco, de cursar medicina em uma universidade pública sem prestar vestibular. A notícia de que a estudante seria privilegiada revoltou quem enfrenta dificuldades para se manter no curso, que é o mais disputado da região. O Jessé é estudante do terceiro ano de medicina da Universidade Estadual do Pará, natural de Limoeiro do Ajuru, interior do Estado, e filho de agricultores. Ele vende bombons de chocolate para se manter. As dificuldades financeiras e a necessidade de encarar o vestibular mais concorrido do Estado não intimidaram o futuro doutor Jessé. Eu acho que isso só acrescenta mais um mérito de eu estar cursando medicina. Pelo fato de ser muito difícil de entrar, todo ano cerca de 3 mil alunos ficam de fora. Porque nós só temos 50 vagas no Procel e são mais de 3 mil inscritos. Então, para mim, estar no ônibus vendendo bombom, eu gostaria de não poder fazer isso. Mas eu faço isso e eu tenho orgulho de fazer isso porque eu estou numa universidade e que, para mim, é a melhor universidade do Estado. Diferente de Jessé, a estudante Isabela Pires Franco, filha da ex-vice-governadora Valéria Pires Franco, quer ingressar na UEPA sem fazer vestibular. A jovem cursava o quinto ano de medicina na faculdade particular Anembi Morumbi, em São Paulo. Alegando problemas de saúde, ela pediu transferência para Belém. A universidade negou a transferência, mas uma liminar concedida pelo juiz Marco Antônio Castelo Branco autorizou o ingresso da jovem na Universidade Estadual. Quando os alunos de medicina da UEPA souberam da decisão, ficaram revoltados. É uma decisão incorreta, imoral e totalmente injusta. Para este advogado, casos como o de Isabela Pires Franco precisariam da aprovação no vestibular. Qualquer exceção à regra já consolidada tem que ser muito bem fundamentada, porque o risco de exceções virem a ser regra acaba impactando no orçamento das universidades, na organização dessas instituições. A polêmica ganhou as redes sociais. Inconformados, alguns estudantes fizeram questão de levar a público a indignação com o caso. E no final da manhã de hoje, a decisão foi revogada pela justiça. A determinação do juiz foi reconsiderada. Nossa universidade é séria, que forma alunos competentes e que não é fácil de entrar aqui. Sempre vai ser difícil e terão que estudar muito para poder entrar na nossa universidade. Nossa produção tentou contato com Valéria Pires Franco e Vicky Pires Franco, mas nenhum deles foi encontrado para comentar o assunto.